Olá, sejam todos bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família. Você gosta de milho? Bom, se gosta, fica atenta a esta dica que eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, para quem não sabe, o milho tem o poder aí de trazer vários benefícios para o corpo. E fica atenta porque um deles pode te chamar a atenção e te ajudar bastante. Para quem não sabe, o milho pode prevenir doenças nos olhos, pois protege a mácula ocular devido à presença de antioxidantes luteína, zeaxetina e também betacarotenos. Fortalece o seu sistema imunológico, por ser rico em carotenoides e vitaminas, que ajudam a aumentar as defesas do corpo, evita aí doenças como gripes resfriados, por exemplo. Ajuda também no processo de emagrecimento para quem está aí querendo perder peso, em crise com a balança, pois ela possui fibras que ajudam a aumentar a sensação de saciedade. No entanto, por ser rico em carboidrato, o consumo do milho deve fazer parte de uma alimentação totalmente equilibrada. Nada de exageros. Reduz também os níveis do colesterol ruim, por possuir fibras insolúveis que ajudam a diminuir a absorção da gordura presente nos alimentos e aumentar também a excreção de ácido biliares. Além disso, ao ser fermentado pelas bactérias do intestino, são produzidos ácidos graxos de cadeia curta, inibindo aí a síntese de colesterol no fígado, o que permite diminuir o risco de doenças cardiovasculares também. Ajuda a controlar o açúcar no sangue, pois contém fibras, vitaminas do complexo B, além também do magnésio. Dar energia. Está se sentindo fraca, sem energia nenhuma? Bom, pode ser um ótimo aliado por ser rico em carboidrato. Melhora o trânsito intestinal, pois suas fibras favorecem a formação de fezes e servem também de alimento para a flora intestinal. Além disso, não contém glúten e, por isso, pode ser consumido no caso de doença celíaca ou intolerância a glúten também. O milho da pipoca é o mais rico em fibras, sendo um grande aliado para o bom funcionamento intestinal. Além disso, ele é o que mais contém minerais como fósforo, magnésio e zinco, enquanto o milho verde contém mais vitaminas como ácido fólico, niacina e também vitamina B6. Olha que curioso, nem tudo pode ser aí a mesma coisa. Existem várias receitas legais que você pode preparar aí na sua casa para utilizar aí dos benefícios do milho. Tanto comer o milho da forma natural cozida, como também algumas receitinhas deliciosas e até mesmo consumir mais pipocas. Olha que curioso, você já tinha pensado antes em algum momento que a pipoca poderia te fazer bem? Bom, se não, está na hora então de comer mais pipoca aí na sua casa. A criançada com certeza vai adorar esta novidade. Bom, esta foi a nossa dica de hoje. Fala para mim qual desses problemas você tem. Fala aqui nos comentários. E se você está no nosso canal pela primeira vez, se inscreve e ativa as notificações. Assim você vai receber vídeos novos todos os dias aí no seu celular. Beijo grande a todos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.